Aí, Costa, estamos no final já da nossa festinha aqui, que já é de tarde, né? Aqui, ó, Amorim de Pintadas, Bahia, PUC, Lima, Delta, Uniforme. Aqui é na sede da Labra, em Salvador, Bahia, aqui, viu, Costa? Aqui, ó, sempre tem o nosso amigo Paulo da Labra, que faz esse encontrozinho aqui, que convida a nós e nós vem com o maior prazer do mundo aqui, ó. Aqui, ó. Tá tudo no final já, viu, gente, que já é de tarde. Todo mundo já almoçou, já encheu suas barriguinhas. Tá vendo? Amorim de Pintadas, Bahia, PUC, Lima, Delta, Uniforme, PX6, Delta, 8915. Tem muitos colegas por aqui, ó. Vou montar os automóveis dos colegas aqui. Aqui, ó. Levar a reportagem lá de fora. Aqui, ó. Aqui é a sede da Labra, em Salvador, Bahia, Brasil. Mandando pro canal de Costa, de Brasília. Canal do Rádio PX no Brasil, aí, ó. O canal mais falado, aí, ó. Aqui tem uma torre. Aqui tem as antenas. Tem uma repetidora aqui, só que ela tá em manutenção hoje e não tá aqui. As tenas tirou tudo. Aqui, ó. Tem muitos colegas ali ainda. Muitos já foram embora. Obrigado a todos que fizeram presença na festa, né? De Paulo, aí. O encontro de Paulo de Salvador da Labre. Nosso encontro, na verdade, né? Ele dá essa liberdade de falar que é nosso encontro. Aí, Costa de Brasília, pra você esse vídeo aí, viu? PX9, Delta, 5050. É Delta, meu Deus? Esqueci. Eu sei que é 5050. Eu sei que é 50.